Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou comentar com você um pouquinho mais sobre qual smartphone está compensando você comprar hoje da Xiaomi. Como vocês viram, o Redmi Note 10, Note 10 Pro e Pro Max foram lançados, tem bastante coisa bacana e normalmente quando lança aparelhos novos a gente busca aparelhos um pouco mais anteriores porque normalmente abaixam de preços. E nesse vídeo eu vou te comentar três deles que eu recomendo você comprar agora se você estiver interessado em algum smartphone da Xiaomi. E esses três que eu vou estar comentando são smartphones desde o mais básico até um pouquinho mais avançado, tá? E dentro do vídeo também eu vou comentar porque eu não estou recomendando alguns outros modelos que eu tenho certeza que você vai ficar com dúvida, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e roda a vinheta. Vamos começar pelo primeiro smartphone que eu estou recomendando e esse smartphone é para você que quer gastar bem pouco, abaixo de R$ 1.000 e é o Redmi 9A. Em breve vai ser lançada a versão mais nova dele, provavelmente o Redmi 10A, mas enquanto não sai, esse aparelho aqui é uma ótima opção se você está procurando gastar até R$ 800, tá? Sempre o valor varia, principalmente com esse dólar sobe e desce, mas vai ter link de todos que eu vou estar comentando aqui para você conferir o preço, tá? Então se você estiver interessado, dá uma conferida aqui embaixo, talvez esteja com um preço bacana e talvez compense você comprar ainda hoje. Mas o Redmi 9A é um aparelho básico para o dia a dia para você usar o WhatsApp, Facebook e também jogar alguns jogos mais básicos. Nada muito exigente, mas ele consegue rodar o PUBG e Call of Duty na qualidade baixa e ele tira fotos até bacanas em relação pelo seu preço. Não são fotos extraordinárias, mas essa faixa de preço é um dos melhores smartphones básicos que você pode comprar hoje da Xiaomi. O segundo smartphone que eu recomendo você comprar ainda hoje é o Poco M3. Esse smartphone aqui que é uma novidade da Xiaomi, ou Poco, né? Como a gente pode se chamar, eles são meio juntos, separados, vai saber. Mas é um dos smartphones que eu estou recomendando hoje no lugar do Redmi 9. Por que eu não estou recomendando a compra do Redmi 9? Não que ele seja ruim. Mas o que o Poco te entrega mais, como bateria, câmeras melhores, você vai perder levemente em desempenho, na minha opinião compensa muito mais, porque é um aparelho mais novo, que vai receber mais atualizações e você vai ter um suporte maior em relação ao Redmi 9. Claro que em câmeras ele ganha em qualidade, mas ele não tem uma câmera ultra-wide, então aí fica pecando nesse quesito, mas se você não é adepto dessa lente, não vai fazer falta, tá? Mas é um aparelho muito bacana, ele bate pau a pau em valor com o Redmi 9 e, na minha opinião, se você está entre o Redmi 9, procurando ele para comprar, dá uma olhadinha no Poco M3 no link da descrição, que é bem legal e tem mais vídeos no canal sobre ele. Todos os smartphones têm vídeo no canal, se você quiser saber mais sobre ele, etc, comenta aqui embaixo e também corre aqui no canal, porque tem bastante vídeo bacana sobre eles. E o terceiro e último é o Poco X3, isso mesmo. Muitas pessoas não gostam desse design, é algo pessoal, na minha opinião eu acho bem bonito, mas eu estou recomendando ele por conta do seu preço, ele está custando em volta de R$ 1.700, é um valor bem legal se a gente olhar os outros smartphones da Xiaomi que a gente tem, como o Redmi Note 9S e também o Redmi Note 9. O Redmi Note 9 eu não recomendo a compra, porque ele tem bugs de lentidão, má otimização, então se você está querendo comprar o Redmi 9, eu recomendo você pegar o Poco M3 ou já partir por Poco X3. E por que, Luan, você não recomenda o Redmi Note 9S? Não que o Redmi Note 9S seja um smartphone ruim, de maneira alguma, eu tenho ele aqui ainda hoje, é um ótimo smartphone, eu usei por muito tempo como smartphone pessoal, mas o que o Poco X3 te entrega, por pouquíssima coisa a mais, na minha opinião vale muito mais a pena, você tem aqui tela de 120 Hz, câmeras muito competentes, temos também uma bateria bem grande, com carregador rápido de 33 watts, e você tem também a relação do alto-falante duplo, então aqui você consegue ouvir som na parte de cima e de baixo, coisa que no Redmi Note 9S você não tem. Claro que o Redmi Note 9S ele é mais bonito, mas aí é questão de gosto, se você procura um smartphone para não trocar, quer um smartphone pau para toda obra, e que tem um desempenho muito bom, o Poco X3 é um ótimo aparelho, e ele ganha também em relação ao processamento, se você está em dúvida, ah, o Redmi Note 9S é mais potente? Não, ele é levemente inferior ao Poco X3, então, na minha opinião, o que o Poco te entrega a mais, por isso de preço, vale muito mais apenas você comprar o Poco X3, ao invés do Redmi Note 9S. Claro que a gente tem uma variedade de smartphones, e agora com a chegada do Redmi Note 10, que vai chegar aqui para o Brasil, olha, vai dar uma baixada legal de preço da linha Redmi Note 9S, Poco X3 e afins. Então, se você está querendo comprar um smartphone agora, por exemplo, da Xiaomi, esses são os três que eu recomendo hoje, na minha opinião, que valem a pena você comprar. Isso muda de tempos em tempo, o dólar varia muito, então sempre eu vou estar atualizando esse vídeo, falando qual está valendo a pena, e eu quero saber de você. Você gostaria de ver um vídeo desse, sobre Samsung, Motorola e etc? Deixa um comentário aqui embaixo, e também deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.